Chama no cuart Deixa eu deixar o vidro aí pra vocês aí. Fazer barulho. Vamos embora. Não basta ser seu, bichão. Vamos aí, galera. Não vou falar muito, porque é a minha primeira filmagem. Nunca filmei desse jeito aí, beleza? Vai com o coelho, né? Não querendo empurrar, olha aí. Será que tá pega? Colocar o cinto de segurança, né? Pega o forão. Vai, Uno. Vai, acelera. Voltou a escada nesse Uno aí. Tá sem escada, por isso que não anda. Mas vamos respeitar. Tem os operadores na pista. Aqui não pode correr, não. Beleza, galera? Aqui não pode correr, não. Os operadores estão na pista fazendo manutenção. Tem muita gente que não respeita. Mas vamos respeitar aí. Vou ir na presidência da Vica, 80 por hora. Mas como os caras estão trabalhando, não vai dar pra ouvir o barulho da turbina. Eu tô espindo aí. Olha o trânsito. Acompanha a minha primeira filmagem desse jeito. Fimando aqui no celular. É só andar no turban, o cadáver é tremedeira. Não sei porquê. É uma adrenalina total. Quem anda no turban sabe como que é. E aqui não é andar com o pé no porão. Olha o ninho, tá sem escada o ninho. Acelera aí, sem escada. Quando a velocidade tá minha, então, não pode correr aqui. Vamos lá no mexicano, só com a galera lá um pouquinho. Famoso viaduto, vocês querem pipoco? Não sei se vai dar pra escutar. Vamos chamar no corte agora. Olha o viaduto aí, ó. Vamos lá, galera. Chama no corte. Tremedeira que dá esse negócio. Vou demais andar no turbão. Lembrando que é só o barulho, né? Não arrespeita a velocidade da via, hein? É. Daqui a pouco o pistão pula pra fora, hein? Tô andando aí com o pistão taxado original, 1.8. Faz um ano que tá montado aí, ó. Mexi no cabeçote que deu pau. Já tava na terceira retífica, desde o antigo dono. Aí eu fiz a parte de cima, mas vou ter que forjar a parte de baixo, né? Tô esperando quebrada aí, né, Forge? Enquanto isso, pé no porão. Ó. Vamos por baixo aqui, ó. Agora, agora. A manhinha agora. É o destaque de 40 por hora, né? Beleza, galera. Depois eu mostro chegando no mecânico lá. Segunda vez tá vermelho. 23, 2, 1, 0. Tá nem nega. Tá nem nega. Primeira, segunda e terceira. O ar não ficou pra trás. O ar não ficou pra trás. Antes, vamos lá. . 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